Vai lá o Juninho, tentou limpar, perdeu. Olha a equipe de Colinda, chegou! Goleirão, Perninha! O Perninha foi essencial porque saiu ali na cara do gol. Saiu ali, rapaz, o jogador que é o número 8, o Wendel, da equipe de Colinda, Perninha, muito bem na defesa. Está na quadra agora o Xanchão. Xanchão para a equipe de Alta Floresta, né? O Xanchão está na quadra, saiu o Tavo. Olha o time de Colinda. O Xanchão conseguiu fazer a marcação. Bola para a equipe de Alta Floresta. E agora, o que ele vai marcar? Ah! Ah! Que isso! A arbitragem está expulsando o Xanchão. Olha a equipe de Colinda. Bola com o Ícaro, tocou lá na frente. A bola com o jogador Calciverino. Sempre ele aqui pelo lado esquerdo, o Wendel, entrou no meio da quadra, a bola. Olha o time de Colinda fazendo a jogada. A bola passou. Direto pela linha de fundo, a arbitragem deu escanteio. Para mim a jogada tinha passado direto. A bola passou direto. 13 minutos, faltam 7. 13 minutos, faltam 7 para acabar, pelo tempo normal. Olha o time de Colinda, Alta Floresta, ganhou. Juninho, vai lá o Juninho, vai levando o Juninho. Tocou para o meio, pode ser agora. Juninho, de novo, acabou perdendo o Vinícius. Olha a Alta Floresta, bola com o Tavo, pode ser agora. Olha o Juninho, chegou para o meio, bateu. Ela tocou em cima da defesa de Colinda. Grande lance da equipe de Alta Floresta, bola com o Vinícius. Olha o time de Alta Floresta de novo. Vai levando, bola com o Maicon. Juninho, trouxe para o meio, vai levando. Olha o Juninho, pode ser agora, a bola vai saindo? Não, não saiu. Não saiu, se saísse seria escanteio. Bola para a equipe de Colinda. Na frente, com o Wendel. Tocou para trás. Já vai apertar a marcação da equipe de Alta Floresta. Está livre aqui do lado, tem dois jogadores. Bola saiu, lateral para a equipe de Alta Floresta. Lateral para a equipe de Alta Floresta. Olha o Tavo, já marcou. Tavo já fez a cobrança do arremesso lateral. Bola com o Tavo. Olha o Tavo, aqui pela esquerda. Olha o Tavo, o Vinícius está lá no meio, tentando fazer um pivô. Bola tocada atrás com o Rodrigo. Está em quadra novamente o Rodrigo no lugar do Juninho. Olha o Maico, bola com o Rodrigo. Pode ser agora. Olha o Alta Floresta, chegou lá dentro. Gol! Vinícius na jogada, trabalhada pelo setor direito. O Rodrigo levou, bateu cruzado. Ele estava lá dentro. E colocou lá dentro do gol da equipe colidense quando eram jogados 17 minutos, 17 minutos. Faltam três. Faltam três minutinhos para acabar o jogo. Alta Floresta está buscando o bicampeonato. 1 a 0 o gol foi marcado pelo Vinícius. Olha a bola com a equipe de colida. Tem que fechar esse ataque. Tem que fechar esse ataque. Fechou. Lateral. Lateral para a equipe colidense. Acabou! Acabou! Alta Floresta! Bicampeão estudantil! Jogadores! Fazem festa, fazem festa aqui. Olha a festa! É uma sensação inexplicável. Eu não sei nem o que dizer. Outra palavra para eu falar a emoção que eu estou sentindo nesse momento. Eu sou 95, eu sou mais novo. Eu tenho mais um ano pela frente. Poder estar ajudando a equipe. É o último ano dos meninos aí. É uma sensação inexplicável. E eu estou muito feliz. Agora é só comemorar o título e trabalhar para que o ano que vem a gente possa continuar seguindo firme para buscar o regional e o estadual, se Deus quiser. Está aí o Vinícius Perninha. Bicampeão mesmo, hein? Graças a Deus. Agradecer a Deus. A câmera lá, ó. Agradecer a Deus. Primeiramente. Segundo ao Márcio, que é um excelente treinador. Nossa torcida era pequena. Mas foi grande nessa hora. Foi muito grande. Valeu! Márcio Gaúcho. Título inédito de Alta Floresta. É... Não é fácil. Só quem... Só quem... Só quem chegou até aqui sabe o quanto é sofrido. Um regional. Ganhou um regional. A região nossa está muito forte. E hoje, tanto que fizemos na final regional, né? E só Deus sabe o que nós sofremos para chegar até aqui. Não é fácil. Eliminamos Sinop, Mutum, equipes que poderiam estar aqui disputando. Título. Mas os meninos estão de parabéns. Lutaram até o fim. Inteligência para jogar. No início deram uma bobeira ali. Mas tiveram inteligência. Cadenciaram o jogo. E na hora certa encaixamos. Esse é o nosso grupo. Tomamos... Tomamos um gol, acho, na competição. Um grupo muito fechado. Um grupo muito unido. Então, de parabéns a todos os meninos. Está aí. Está aí. Está aí. Vitor. 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 A CIDADE NO BRASIL